Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale Pra começar, eu vou falar sobre o que a Epic Games colocou no site oficial deles, olhem só Modo por Tempo Limitado Concurso de Criadores Criadores do Fortnite Estamos animados em anunciar o Modo por Tempo Limitado Concurso de Criadores Pela primeira vez no Fortnite, apresentaremos o Modo por Tempo Limitado no Modo Criativo Desenvolvido inteiramente por um criador da comunidade Essa é sua chance de levar suas ideias do jogo a outro nível Milhões de jogadores estarão pulando e se divertindo no seu jogo Assim como fazem com Modos por Tempo Limitados criados pela Epic Como o Equipe Tumulto e o 50 vs 50 Quando imaginamos o Modo Criativo pela primeira vez Ficamos muito animados com a possibilidade de criadores criarem seus próprios jogos Que depois poderiam ser lançados como Modos por Tempo Limitados O bairro apresentado na temporada 7 Foi a primeira etapa e deu início a jornada de criações compartilhadas criadas por jogadores A temporada 8 amplia essa oportunidade para jogadores e grupos Já que agora vocês podem ser pareados e aproveitar juntos uma experiência criada por você Feita por todos A imaginação e a criatividade com que você usa as ferramentas disponíveis São os únicos limites para o que você pode fazer Mal podemos esperar para jogar o jogo que você criou junto com toda a comunidade do Fortnite Disse Zach Phelps, diretor de desenvolvimento do Modo Criativo O criador escolhido entrará no programa Apoie um Criador Se já não for um membro Garantindo que tenha a melhor chance possível de ser apoiado por milhões de jogadores Está aí um incentivo bem bacana Regras Seu jogo deve ser uma experiência multijogador Que possa ser jogada com no mínimo de 4 jogadores E o máximo de 16 jogadores Temos aqui algumas recomendações No entanto, você é livre para usar qualquer tipo de condição que conseguir imaginar Exemplo 4x4x4x4 8x8 4x12 Dê uma vantagem aos 4 E 15x1 Olha só que interessante 15x1 O cara tem que ser o Thanos, tá ligado? Você é livre para criar qualquer tema ou tipo de jogo Deixe a criatividade fluir Coloque-se no lugar dos jogadores Crie seu jogo com instruções e objetivos claros Recomendamos que o jogo demore de 10 a 20 minutos para ser concluído O que incentiva os jogadores a jogar novamente Nossos modos por tempo limitado existentes são exemplos concretos de duração de jogo E de incentivo a jogar novamente Os jogadores devem poder participar ativamente o tempo todo Não queremos jogadores ficando de fora enquanto outros ainda estão aproveitando a experiência Como sempre, o objetivo deve ser criar os jogos mais divertidos e convincentes possíveis Dentro dos vários conjuntos de habilidade do jogador Reúna-se com seus amigos para testar o jogo com frequência Com o número de jogadores que você desejar Seu envio deve incluir seu nome do Discord Seu endereço de e-mail Vídeo do YouTube obrigatório mostrando Um voo pelo jogo Uma visão geral da experiência completa E capturas de tela são muito úteis Título do jogo E descrição do jogo Envios Aceitaremos inscrições até o dia 9 de abril A 1h da manhã no horário de Brasília Envie suas inscrições para a página oficial de envio de conteúdo Quando seu jogo estiver pronto O jogo ganhador será anunciado e lançado como modo por tempo limitado logo em seguida E no final eles colocaram um link para ler as regras do concurso Então se você está muito afim de participar dessa parada que eu achei muito bacana E você criar o próprio modo por tempo limitado que pode ser adicionado ao jogo Eu vou deixar na descrição do vídeo o link que eu li aqui essa matéria toda E você pode conferir tudo com calma, tudo certinho as regras do concurso também Eu achei isso muito legal mesmo porque o bairro já foi uma parada bem bacana Criações da comunidade sendo colocadas no mapa Já dá incentivo muito grande para a galera criar locais lá no modo criativo E agora o modo por tempo limitado E ainda mais né, se você ganhar e você não participa do evento apoia um criador Você terá seu nome sendo apoiado aí por muitos jogadores E essa com certeza é uma recompensa bem bacana para quem se empenhar bastante né E fazer um modo por tempo limitado muito show Além de ter seu modo no jogo é muito top mesmo E tipo assim, eles colocaram aqui que o jogo tem que ser de no mínimo de 4 jogadores E no máximo de 16 E eu não lembro até então de um modo que tinha no máximo 16 jogadores Eu acho que não né, então vai ser uma novidade bem legal também Desses novos modos criados pela galera E eles colocaram como exemplo 4x4x4x4, 8x8, 4x12, 15x1 E eles colocaram entre parênteses no 4x12 Deu uma vantagem aos 4 E isso eu achei muito interessante Imaginem só, 4 jogadores versus 12 Só que esses 4, sei lá, só usam bazooka E os outros 12 só usam pistola E é um negócio bem interessante também esse tipo de novidade né Nesses modos por tempo limitado É claro que tinha que ter algum negócio que seria legal jogar nos dois times Porque pensem só 15x1, o único jogador é o Thanos tá ligado Todo mundo ia querer ser o Thanos Ninguém ia querer ser um player normal Então né, a galera tem que ter essa consciência Que se fizer um tipo de modo desse jeito Tem que fazer com que o pessoal goste de jogar nos dois times Mas eu tô muito ansioso também né Pra ver as criações da galera Porque eu gosto muito dos locais que eles acionam no bairro Geralmente eu gosto tá ligado Tenho certeza né, que esses modos por tempo limitado Serão bem bacanas também Então se você for participar né Como eu disse, o link tá aqui na descrição do vídeo E rapaziada Hoje mano, muita gente tá discutindo Uma parada que foi adicionada lá no Fortnite da China Eu falei sobre o Fortnite da China recentemente né Que lá as regras são diferentes Tem algumas coisas novas né Que aqui não tem Como por exemplo Lá mano, a partida acaba nos 20 minutos de jogo Se tem 10 players vivos na partida E a partida chega a 20 minutos Todo mundo vence ela Esse é um negócio que só tem no Fortnite lá da versão chinesa E não é só isso Recentemente um player né Publicou essa imagem lá no Reddit Que aparece a seguinte mensagem Quando você já está jogando Fortnite durante 3 horas Olhem só Você está jogando a 3 horas A porcentagem de experiência se reduziu a 50% Os desafios estão desabilitados Para sua saúde, por favor Descanse imediatamente Por favor né Também arranje um tempo para estudar E aprender alguma coisa Então foi mais ou menos isso né Essa mensagem que eles colocaram Quando o usuário já joga durante 3 horas Fortnite lá da versão da China Eu não sei falar chinês ali né Então eu não sei dizer se está certo Essa tradução Eu tenho que confiar na tradução que ele fez Mas enfim mano Isso gerou uma grande polêmica né O pessoal está comentando muito sobre isso Será mesmo que isso é eficaz Contra o pessoal né Que está jogando há 3 horas Ou sei lá Está viciada no game Porque pelo que parece Essa é uma estratégia Para acabar com o vício de jogos Lá na China E eles estão fazendo isso Com o Fortnite Battle Royale E vamos ser bem sinceros Se um cara é viciado no jogo Não vai ser uma mensagem Que vai parar o cara né Dizendo que os desafios Estão desabilitados Que a experiência que você ganha Se reduziu pela metade O cara simplesmente Vai continuar jogando Tá ligado Eu acho que esse negócio de vício Tem mais a ver com a estrutura familiar A família tem que saber Que o cara está viciado Tem que incentivar ele A parar de jogar Mas isso aqui para mim Já foi demais Foi um absurdo Porque tem muita gente Que não joga nada Durante a semana Tá ligado E sei lá Só tem tempo para jogar No final de semana Aí no final de semana Faz o que? Tem que fazer os desafios semanais Tem que jogar com os amigos Acaba jogando muito mais De 3 horas nesse dia Imaginem só Se tivesse essa mensagem Aí no Fortnite Da versão mundial Vou dizer assim Você não conseguir mais Fazer desafios Depois de 3 horas jogando A experiência que você ganha Cai pela metade A galera fica muito Muito chateada Porque eu pelo menos Eu sou um cara Que deixa as coisas Tudo para a última hora Tá ligado? Os desafios da temporada Apesar de eu fazer os vídeos Dando dicas e tudo mais Eu sempre deixo para o final Sempre mesmo E eu acabo jogando muito tempo No final da temporada Para fazer os desafios Muito rápido Tá ligado? E isso vai me deixar muito bolado Imaginem só Eu estou lá jogando A 3 horas Do nada Não tem mais desafios para fazer Tem que esperar Jogar no dia seguinte Ou sei lá quanto tempo Eles acabam liberando isso depois Mas é um negócio Que eu achei bem interessante Quero compartilhar com vocês E eu quero saber A opinião de vocês também Sobre isso Na minha opinião Eu achei isso aqui Um negócio bem exagerado mesmo Claro que lá na China O governo chinês As coisas são bem mais rígidas Eu até entendo o lado deles E tentar acabar com o vício Dos jovens Nos jogos e tudo mais Tentar diminuir o vício Melhor dizendo Mas não quer dizer Que se o cara Está jogando a 3 horas seguidas Que ele é viciado no game Punir o cara Sem desafios Sem experiência Praticamente Só porque está jogando 3 horas seguidas O player pode ter ficado Um mês sem jogar Uma semana sem jogar Ou um amigo Está jogando na conta Sei lá Tem N motivos Não quer dizer Que o cara é viciado Aí no game Para estar sendo prejudicado Com isso Acho isso uma parada Bem chatinha mesmo E no final eles colocam Para arranjar um tempo Para estudar e tudo mais Afirmando que o cara Que está jogando Sei lá Não estuda É ruim na escola Algo do tipo É meio que dar essa impressão Não quer dizer isso também Eu achei uma parada Realmente bem exagerada Mas eu quero saber A opinião de vocês Sobre isso aqui Se vocês concordam ou não Deixem embaixo Nos comentários E por fim galera Eu quero falar Sobre um desafio Que está bugado Hoje teve o lançamento Dos desafios da semana 4 E no vídeo que eu fiz mais cedo Dando dicas De como resolver os desafios Muita gente comentou Que não estava conseguindo Completar certo desafio E realmente Ele está bugado Olhem só O que a Epic Games Colocou lá no Twitter Do Fortnite Nós estamos cientes De um problema Em que os jogadores Não recebem os créditos Por completar o desafio Dure mais do que 60 oponentes Em uma partida Nós estamos trabalhando Em soluções Para isso E traremos novidades Assim que é possível Muito obrigado A quem reportou esse erro Traímos a importância De reportar os erros Para a Epic Games Para eles tentarem Corrigir eles O mais rápido possível Mas até o momento Em que eu estou gravando Esse vídeo Eles não corrigiram Esse bug ainda É só ter paciência Esperar um pouco Que em breve Eles vão corrigir E vocês vão poder Resolver esse desafio E se trata de um desafio Muito simples Então assim que ele for Liberado Ou consertado No caso Vai ser bem rápido De resolver Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui nesse vídeo Sobre aquela parada na China Eu quero saber o que vocês pensam Sobre isso E também sobre o concurso De criadores De modo por tempo limitado Eu achei bem bacana E eu quero saber também Se vocês vão participar ou não E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E para eles deixarem nos comentários As opiniões deles também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí Obrigado.